A CIDADE NO BRASIL Serão prazer de sumir vocês. Serão prazer de sumir você. Feche o meu poder! Eu sou mais poderoso do que você, Martina. Você vai ver se eu sou o peito. Você não vai fugir de mim. Veja a costa de cair, seu profeta. Você vai morrer aqui. Não tem pra onde correr. O frio vai te levar. Não tem prazer destruir você. Eu sou mais poderoso do que você, Martina. Eu vou te destruir. Você vai ver o meu sofrimento. Não tem prazer destruir você. 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 Não tem prazer destruir você dela. Não tem prazer destruir você. Veja só! Gotham tem um Batman! Um desastre! Uma causa ser viva! Entregue-se ao frio! Pensa seu gelo! Batei você! Pense seu gelo! Você vai morrer assim! Eu vou te destruir! Não tem pra onde correr! Veja a costa, caíram pro pé! Tirou prazer sobre você! Jota tá perdida! Mexa o meu poder! Não tem prazer! Não tem prazer prazer! Você vai ter o meu que pretende! Você vai morrer aqui! Vai ser divertido te ver compreendo aqui! Sim! Eu sou mais poderoso que você machina! Vamos lá! Veja naja que é um váquima! Você não vai fugir de mim! Não vem pra onde correr! Será um prazer, você! Você vai morrer! Você vai ver o meu cumprimento! Você já perdeu! Você vai morrer aqui! Viu o meu poder? Você não tem nada assim, amor! O anulador de campo está quase carregado. Não resta muito tempo até que o poço se ative. Veja só! Gotham tem o Batman! Um desastre! Uma causa perdida! Gotham vai sofrer! Cumprir! O arco vai virar gelo! Contemple, uma corte de 608 Caramba, Sr. Phil, então vocês vão ficar brincando Então acaba agora Não, 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 não Nada pode ceder Eu sou mais poderoso do que vocês acham Não há como se deter Nada vai me deter Caramba, Sr. Phil, não temos tempo para estar buscando Então acaba agora Não, 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 não Eu vou te destruir Não, 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 não Já gosta de cair, não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Abertura A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E a CIDADE NO BRASIL Eu sou mais poderoso do que você imagina. Nada pode me deter! Rosa está perdida! Você vai morrer aqui! Por que não me escutou? Por que não me escutou? Circulação de Criogel desligada. Reinvie o sistema. Sorte a sua que isso tem mecanismo de segurança. Segurei. Sistema reiniciável com sucesso. Circulação de Criogel ativada. Senhor Frio, está me ouvindo? Você devia ter me deixado morrer. Isso iria ser... nem mais fácil para você. Máquina climática desligada. Céu clareando. Ele disse que eu devia ter deixado ele morrer. Mas parecia uma ameaça. Victor tinha potencial para causar estrago em Gotham. Até hoje, ainda tinha um reflício de humanidade. Agora, nós somos essa humanidade. já voltou o listener Hoodгуone? Já voltou, senhora o Itagüone? com a ajuda de um aparelho que se encontra no topo do Centro Helio pelo Dr. Victor Fries, o Sr. Frio. A máquina, suportamente criada com material roubado dos laboratórios Star e concluída em segredo numa instalação do Laboratório Farts, foi desativada após o sítio de um pequeno exército policial. O Sr. Frio pode estar preso, mas as armas criogênicas ainda estão semeando o caos nas ruas. Precisará mais do que isso para os reguladores abrirem mão de uma tecnologia tão poderosa. Precisamos acabar com os suprimentos deles, mas para isso temos que descobrir onde estão guardados. Será que é hora de uma palavrinha com os reguladores? Leia a minha mente. 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 Determinado a destruir Gotham. Ele não liga pra mais nada. Nem ele mesmo. Um homem tão brilhante e tão desesperado, sem nada a perder, é assustador. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti